Fala galera, tudo bem? Professor Reinaldo Amirata aqui mais uma vez e hoje com mais um desafio que tá aí na telinha de vocês. Então pra resolver esse desafio aí é só a gente se organizar e devagarinho ali, saber o que é que vem a ser porcentagem, saber o que é que vem a ser o zero fatorial e saber também o que é dividir por meio, tá? Dividir por meio é muito importante pra gente conseguir resolver esse desafio daí, tá? Então tenta fazer, tenta resolver, dá um pausa aí na tela e depois vem conferir aqui o gabarito que eu sei que vocês vão acertar. Beleza galera? Então vamos nessa. Pessoal, é o seguinte, eu tenho aqui 0,1% vezes 50 mil, tudo isso tá dentro do parênteses, multiplicado por zero fatorial dividido por 1 sobre 2, que é o meio, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui por dentro do parênteses, tá? Antes disso eu vou pegar esse 0,1% e vou pro rascunho aqui, ó. 0,1% ele pode ser escrito como 0,1 dividido por 100, não é isso? Tá aqui, ó. 0,1 dividido por 100 é a mesma coisa. Se eu pegar essa fração aqui e multiplicar por 10, tanto em cima quanto embaixo, você concorda comigo que eu vou ter 0,1 vezes 10 dá o próprio 1, e 100 vezes 10 vai dar 1.000. Então 0,1% eu posso escrever também como 1 sobre 1.000. E é isso que eu vou fazer aqui dentro do parênteses. Olha aqui, ó. Vou repetir aqui o parênteses, e no lugar de 0,1% eu vou escrever 1 sobre 1.000. Beleza? Sem problemas, né? Já vimos ali no rascunho, 1 sobre 1.000 é igual a 0,1%. Então eu fico com 1 sobre 1.000 vezes 50.000. Viu como é que já vai melhorar? Tudo isso daí dentro do parênteses, e lá do lado de fora eu vou repetir, ó. Vou multiplicar pelo 0 fatorial, e fica comigo até o final do vídeo que eu vou te provar o valor do 0 fatorial, tá? Muita gente fala, ah, esse valor é por definição. Não, dá pra provar sim, então aguenta aí até o final. É dividido por meio. E eu vou continuar lá dentro dos parênteses. Então eu tenho aqui, ó, 1 sobre 1.000 vezes 50.000. Olha, o que é que eu posso fazer? Simplificar. Vou cortar três zerinhos aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, que seriam os zeros do 1.000, tá? E corto com três zerinhos lá em cima. O que é que vai me sobrar aqui? Vai sobrar apenas 1 sobre 1, que é o próprio 1, vezes 50. E 1 vezes 50 é o próprio 50. Então nós já eliminamos os parênteses aí. Eu tenho apenas 50 vezes 0 fatorial, dividido por 1 sobre 2. Beleza? E agora, ó, eu tenho uma multiplicação e uma divisão. O que é que eu faço primeiro? Olha, sempre que eu tenho essas duas operações aí, dentro da mesma continha, tá? Eu vou sempre fazer na ordem que elas aparecem. Eu tenho aqui a multiplicação antes da divisão, então eu vou fazer primeiro a multiplicação e depois a divisão. Beleza? Sempre que aparece multiplicação e divisão, você vai fazer na ordem em que elas aparecem, ou seja, da esquerda para a direita. Então eu vou fazer aqui o 50 vezes 0 fatorial. E o 0 fatorial, galera, olha só. 0 fatorial, ele é igual a 1, tá? Talvez você já sabia disso, só que eu vou te provar aqui no finalzinho do vídeo, então fica comigo aí até o final. Eu tenho aqui 50 vezes 0 fatorial, é o mesmo que 50 vezes 1, e depois disso eu vou dividir por meio. Então, clareou já tudo aí, ó, 50 vezes 1 vai dar o próprio 50. 50 dividido por meio, olha, dividir alguma coisa por meio é o mesmo que multiplicar esta coisa por 2. Então, 50 dividido por meio é a mesma coisa que 50 vezes 2, isso daí vai dar 100. Beleza? Então, nosso desafio de hoje, a resposta já está aqui, ó, é igual a 100, tudo bem? Só que como eu falei aí para vocês, eu tenho aqui no meu lado esquerdo, né, perdão, o 0 fatorial igual a 1. Mas de onde saiu isso daqui? Vamos prestar atenção no seguinte, galera. Imagina que eu tenho aqui, ó, 5 fatorial. O que é o 5 fatorial? Ora, Reinaldo, 5 fatorial é o 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não é isso? 5 fatorial. Beleza, está perfeito. Se eu quisesse colocar aqui o 4 fatorial, como é que eu encontro isso? 4 fatorial. Ora, 4 fatorial, você percebe comigo que é só eu tirar esse 5 daqui que eu teria o 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu posso dizer para vocês, eu posso chegar em uma conclusão junto com vocês, que o 4 fatorial nada mais é do que o 5 fatorial dividido por 5. Vê se não é isso. O 5 fatorial é tudo isso daqui que está acima. E se eu dividir por 5, eu vou cortar esse 5 daqui. E o que me resta é o próprio 4 fatorial. Olha só, eu poderia escrever também esse numerador aqui, o 5 fatorial, como sendo 5 vezes 4 fatorial. eu divido por 5, aí acabou o problema. Corto o 5 de cima, com o 5 embaixo, então, realmente, 5 fatorial dividido por 5 é o 4 fatorial. Da mesma maneira, de maneira análoga, eu posso pegar aqui o 3 fatorial, dizer para vocês que é o mesmo que 4 fatorial, dividido por 4. Vê se não é isso. Faz a mesma analogia com 4 fatorial, que é igual ao 5 fatorial dividido por 5. Eu corto o 5 com 5, o que sobrou é o 4 fatorial. A mesma coisa vai acontecer aqui. O 4 fatorial que está aqui no numerador dessa divisão, ele é o 4 vezes o 3 fatorial. E 4 vezes 3 fatorial dividido por 4, vai restar apenas ali o nosso 3 fatorial. Então, é assim que a gente vai chegando a uma conclusão. Por exemplo, aqui também, o 2 fatorial. Ora, agora você já sabe que o 2 fatorial pode ser escrito como 3 fatorial dividido por 3, correto? É só pegar a mesma analogia do 4 fatorial e do 3 fatorial. Não vou fazer de novo para a gente poder ganhar tempo. Então, eu também posso escrever, agora eu vou vir aqui para o meu canto direito, senão não vai ter espaço ali, que o 1 fatorial ele vai ser igual ao 2 fatorial dividido por 2. Beleza? Nada mudou. Não é isso? Aqui, ó. 2 fatorial vai ser 2 vezes 1. Aqui, ó. 2 fatorial é o 2 vezes 1 dividido por 2. Cortei o 2 de cima com o 2 de baixo. Eu tenho que 1 fatorial ele é igual a 1. Tudo bem? E agora vamos para o 0 fatorial. Olha aqui, ó. 0 fatorial. Da mesma maneira que eu estou fazendo tudo isso daí, eu posso dizer que 0 fatorial é igual a 1 fatorial dividido por 1. E o 1 fatorial, ele é igual a 1. Dividido por 1, uma coisa dividida por ela mesma vai dar 1. Então, aqui nós chegamos na conclusão, ou seja, nós conseguimos provar que 0 fatorial é igual a 1 e eu tenho como provar. Não é apenas uma definição. Tudo bem, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Espero também ter um like aí de vocês. E caso não seja inscrito no canal, se inscreve, porque aqui no Matemática com Reinaldo Mirato nós temos vídeos com a maior frequência possível todas as semanas. Beleza? No mais, um abraço do professor Reinaldo Mirato. Reinaldo Mirato. Obrigado.